Inclusive essa cadeira que você tem até hoje foi de uma campanha que vocês fizeram lá e que a torcida Exatamente Que arrecadou fundos pra você comprar a cadeira, né? Porque você não tinha condição de comprar uma cadeira A cadeira na época, na época era 4 mil reais Nossa, hoje tá quanto uma cadeira? Hoje deve tá uns 10 por aí Nossa senhora Não sei, no preço que você também deve ter apanho mais E... E cara, é o que você vê, né? Que o PCD passa Pra ele ter o direito de andar ele tem que desembolsar essa grana Puta foda, velho Entendeu? Então... Aí fizeram uma campanha, né? O Palmeiras deu duas camisas pra leilão, né? Pra leiloar E leiloaram as camisas e depois fizeram a vaquinha também Enfim, arrecadaram o dinheiro em dois dias Caralho Precisa do Palmeiras, né? Mancha, tudo E... E aí eu peguei a cadeira verde Já por isso mesmo, né? E... E... E é essa que você tá até hoje? É essa que eu tô até hoje? Há mais de 10 anos já Caralho Então... Então assim... Uma coisa que minha mãe pode falar Não pode falar que o Palmeiras não me dá nada, né? Porque o Palmeiras me deu até minhas pernas e o Palmeiras tá me dando, né? Caralho, isso é muito foda É, não é o clube em si, né? Mas é a engajamento da torcida Indiretamente, né? O Palmeiras somos nós, né? Sim A torcida, sim É quem tá lá comandando que é o Palmeiras, né? Com certeza É nós dois sim, né? E sua vida ia mudar muito se você tivesse uma motorizada ou...? Então, eu já tive Eu já tive uma motorizada E... Que foi uma campanha que fizeram em Mogi também, né? Pra me darem Só que essa motorizada, ela complica um pouco mais pra mim, por quê? É... Ela é muito pesada, a bateria é muito difícil de desmontar, né? E eu saio muito de carro, né? Então... Pra ficar montando, desmontando e colocando o carro, era muito difícil, né? Então essa aqui é muito mais prática, né? E eu posso andar do mesmo jeito com ela, entendeu? Sozinho também, eu posso andar com ela, né? Então é algo assim que essa aqui é muito maior Pela praticidade Sim Essa manual é melhor pra mim Fala, porco! Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ative o sininho pra você não perder nada, hein? O link da resenha completa tá aqui na descrição do vídeo Tamo junto, avante, falece, segura os porcos! E aí E aí Obrigado.